Olá, meu nome é Caroline Santos Lima e eu estou apresentando esse projeto com o Fábio Celestino Gaia, do grupo de tradução intersemiótica da professora Aline de Melo-San Felicia e o título do nosso trabalho é The Umbrella Academy, Análise Intermediática da personagem Vânia e seu empoderamento. Este é o nosso sumário. Então a história começa com o Sr. Hargreeves, também conhecido como Sr. Monóculo, esse senhor no canto esquerdo da tela. E o Sr. Hargreeves adotou sete crianças que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, mas de mães diferentes espalhadas pelo mundo e que não estavam grávidas. Todas essas crianças possuíam poderes e menos a Vânia, que só irá descobrir seus poderes enquanto adulta. E a adoção tinha como objetivo treinar essas crianças especiais para se tornarem heróis e basicamente salvarem o mundo. A relação do Sr. Hargreeves com os filhos era bem conturbada, que como a gente pode ver no quadrinho abaixo do canto esquerdo também, ele pede até mesmo para não chamarem de pai. Então mostra a frieza e a insensibilidade do personagem. A Vânia é a filha excluída da família. Nós podemos perceber tantos elementos diferentes quanto semelhantes quando analisamos a série HQ. De início ali já é apresentado o livro que a Vânia escreve como forma de empoderamento da personagem e ela utiliza o recurso da escrita para mostrar para o mundo quem ela é, porque desde criança ela era escondida pela família. Nós vemos também que a personagem na HQ é retratada com o visual sensualizado, usando até mesmo roupas íntimas. Já na série não, ela é retratada com roupas largas, masculinas e apagadas, que reforça a margem melancólica da personagem. A HQ foi produzida pelo Gerard Way, que é vocalista do My Chemical Romance, e o quadrinista brasileiro Gabriel Ba. Os dois se tornaram produtores executivos da série e com isso tiveram grande participação nas decisões da série, trazendo fidelidade da HQ. Também podemos notar a escolha de composição de mídia utilizada, como foi, por exemplo, a capa do quadrinho representada no jornal que a Vânia assiste, ou até mesmo em músicas do próprio Gerard Way na trilha sonora da série. Um dos artigos que nós utilizamos na nossa fundamentação teórica foi o da Irina Rajewski, onde ela divide o conceito de intermedialidade em três tópicos. Transposição midiática, em que ela diz ser um conceito genético intermediático, onde a obra original, um texto, filme, etc., é a fonte para uma nova obra, em um novo formato de mídia. Irina Rajewski também determina que intermedialidade, como combinação de mídias, como foi o caso da capa da HQ aparecendo na série, onde uma obra está presente em outra. E, por fim, o conceito de referência intermediática, onde elementos de uma obra é utilizada em outra, como um poema dentro de uma música ou um ritmo de uma cena gravada. Dentro da proposta da análise que nós fizemos no grupo de pesquisa, nós escolhemos a temática do empoderamento. Lembrando que o empoderamento pode estar atrelado a diversas áreas, como empoderamento feminino, racial, LGBT. Só que nós escolhemos o empoderamento feminino para destaque a saga da personagem Vânia, em relação à busca dela, em relação ao empoderamento da personagem. Mas o que seria o empoderamento? Na verdade, o empoderamento é uma forma da mulher exigir a visibilidade e a representatividade do papel que ela ocupa na sociedade, tanto nas relações sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e culturais. Então, muitas vezes nós nos identificamos com a questão do empoderamento e associamos a busca da igualdade, igualdade de direitos. Porém, é interessante analisarmos a questão da equidade, que seria uma equivalência em relação ao gênero, ou seja, a mulher fazendo as atividades que ela faz com as mesmas condições de trabalho e tendo uma equidade, ou seja, recebendo de acordo com aquilo que ela realiza. É muito interessante avaliar a questão do empoderamento, porque ele está diretamente relacionado com a participação da mulher na sociedade, os cargos que ela ocupa, a significância que ela possui em determinados contextos. Dentro das obras que são representadas, o papel do feminino, a gente consegue destacar ali a presença da mulher sendo a protagonista dentro das histórias. No caso da série e do HQ, nós identificamos a Vânia como uma mulher empoderada, e esse empoderamento ocorre através da escrita. Então, é muito interessante avaliar essa questão, porque a crescente da personagem é uma construção ali que derruba diversos paradigmas que a gente tem. Eu vou mostrar agora no próximo slide a relação que nós fizemos no grupo de pesquisa entre o HQ e a série. Então, do lado esquerdo, o HQ demonstra alguns indícios de que a personagem está sempre deixada de lado, que ela não faz parte daquele convívio, que ela não tem os mesmos direitos de participar das ações que são realizadas dentro da história. Então, ela é sempre deixada de lado e colocada numa situação como se ela não fizesse parte daquele contexto. Na série não é diferente. Na série, as pessoas tentam colocar ela de uma forma afastada. Ela tenta ajudar, tenta interagir, fazer parte daquele ambiente que está inserida, porém, ela não consegue encontrar uma brecha para se colocar dentro da situação. Ela é sempre deixada ali de lado por não ter esses poderes que os irmãos possuem. No próximo slide, eu vou fazer ali um comparativo sobre essa situação, porque a Vânia, desde pequena, ela recebeu uma educação diferente da educação dos irmãos. Então, na primeira imagem, o pai dela está ensinando algumas situações ali para ela e, na imagem de baixo, a gente consegue ver que os irmãos tiveram uma educação diferenciada, com treinamentos, com atividades diferentes, eles aprenderam várias artes marciais para desenvolver os poderes que eles possuíam. Porém, a Vânia não. Então, a gente avalia um artigo do Condorcet que fala justamente sobre a parte da educação da mulher e, na série, está muito presente essa ideia. Então, em relação ao papel da mulher no âmbito familiar, nós identificamos nesse artigo que, ao longo dos tempos, as mulheres foram educadas e condicionadas à falta de instrução. Então, alguns conhecimentos não foram repassados às mulheres e isso gera uma desigualdade. As mulheres recebem uma educação diferenciada e, muitas vezes, não se equipara à educação dos homens. E foi isso exatamente que aconteceu com a Vânia. Então, essa questão da desigualdade, em termos de elementos educacionais, proporciona uma ideia contrária à de felicidade, o que reflete nas características da personagem em si. Aqui eu trago, nessas imagens, como que a Vânia é representada no HQ e na série. Então, no HQ, ela tem alguns elementos diferentes da representação na série. No HQ, o desenho da personagem possui mais curvas, ela tem ali a forma de se apresentar diferente, o seio mais retratado, as curvas da personagem. Já na construção feita pela atriz Ellen Page, a personagem Vânia é mais retraída. Ela não demonstra nada do corpo. Ela usa roupas que escondem as partes do corpo dela. E as próprias características ali da personagem são de uma pessoa mais retraída, que sofre e que está sempre ali tendo que buscar o seu espaço dentro do meio em que vive. Por isso que nós avaliamos a busca dela como uma forma de empoderamento. Através da escrita, ela consegue se colocar perante a sociedade e demonstrar o tanto que ela sofre, o tanto que ela sofreu na série. Eu vou demonstrar na próxima tela um slide que vai falar sobre a questão da imagem. Como que a imagem demonstra isso? Nós conseguimos perceber dentro deste vídeo como que a imagem ficou bem clara, a questão da transposição intermediática envolvendo a série e o HQ. A representação das personagens femininas tem pontos positivos e negativos. A escolha de não sexualizar Vânia, escolherem uma atriz negra para interpretar Alison e na série a personagem, além de ser mãe, ter uma carreira de sucesso, são definitivamente os pontos positivos. Mas como os criadores da série são também produtores... Desculpa, os criadores da HQ são também os produtores da série, podiam pelo menos evoluir a questão da escolha dos poderes. Vemos dois tipos de estereótipos. O de que as mulheres não têm controle emocional, que é reforçado quando usam o descontrole emocional como forma de liberar o poder da Vânia. E existe o estereótipo de que as mulheres são manipulativas e distorcem a realidade a seu favor, que é o poder da Alison. Porque quando ela diz, eu ouvi um rumor e a pessoa faz o que ela manda, é compreensível que em 2007, onde a pauta do empoderamento da mulher não era tão explorada nos quadrinhos ainda. Mas por ter os criadores da HQ como produtores, era possível sim desenvolver melhor essas personagens. A Vânia sofre dois tipos de relacionamentos abusivos. O primeiro com o seu pai, que como vemos no primeiro quadrinho, ela pergunta ali para a Hargreeves por que ela não pode brincar com o seu irmão, e a resposta dele é simples... com seus irmãos, e a resposta dele é simplesmente porque você não tem nada de especial. Hargreeves também manipula a Vânia durante toda a sua infância, fazendo ela acreditar que ela não tinha poderes. Na série, é mais explorada a relação dos dois, pois mostra que ele a medicava, mandou a Alison manipular ela para acreditar que não tinha poderes, por considerá-la perigosa. Outro relacionamento abusivo é com Leonard, que era um garoto ressentido, por ter nascido no mesmo dia que os membros de Umbrella Academy, e não ter poderes. Então, o Leonardo encontra um livro de Hargreeves, que tinha todos os registros que ele mantinha de Vânia, onde falava que ela tinha poderes, mas era perigosa, e por isso era medicada. Então, ele resolve se aproximar dela. Assim como o Hargreeves, o Leonardo também manipula a Vânia, mas ajuda ela a encontrar os seus poderes, mas com o objetivo de usá-la como arma. Quando ele vê que não consegue do jeito fácil, paciente, amoroso, ele se torna agressivo com ela. Então, podemos ver nas imagens do lado direito, onde ele a chama de fraca, patética e comum. Muitos dos espectadores criticaram, dizendo que a Vânia parecia ser burra, por não perceber que Leonard era claramente manipulador e destrutivo. Mas quando nós pensamos em relacionamento abusivo, a vítima nunca percebe que está presa em relacionamento assim. Quem vê de fora tem essa clareza. Até mesmo a Alison desconfiava desde o início que ele não era uma boa pessoa. Para nossa felicidade, Vânia tem sua ascensão. Enquanto na HQ ela pretende destruir o mundo, na série ela destrói Leonard e também o mundo. E usa seus poderes para mostrar para todos como ela é forte e poderosa através da música. E as considerações finais representam o estudo que nós fizemos dentro do grupo. Então, a intermedialidade e a transposição intermediática são elementos muito importantes. E isso nos levou a fazer uma análise comparativa entre o HQ e a série. Dentro dessa análise, nós conseguimos identificar vários pontos convergentes. A linguagem, que em uma é diferente da outra. E a personificação. Na série a gente tem elementos ali de exagero, porque a personagem construída precisa representar as características ali intrínsecas da personagem. Então, a saga da Vânia em relação à busca do empoderamento feminino está presente em ambas as linguagens. A gente consegue identificar isso através da leitura e também visualizando os capítulos da série. É uma série muito interessante. Convidamos vocês a assisti-los. E finalizamos a nossa apresentação. Essas são as referências bibliográficas. Agradecemos também a professora Aline por dedicar o tempo e nos guiar nesse projeto. Sempre nos inspiramos. E agradecemos a participação de todos que estão nos ouvindo e vendo. Caso tenha alguma dúvida, esses são os nossos e-mails. Muito obrigado.